Quero externar aqui de público, na Tribuna Nacional da República, minhas preocupações com relação à proposta de emenda à Constituição, PEC nº 10, de 2022, que trata do processamento de plasma sanguíneo. Um assunto que vai além das discussões políticas, partidárias ou ideológicas, pois, no meu entendimento, toca diretamente nos valores mais fundamentais da vida.